Boa tarde, chama de amor. Hoje é terça-feira, estamos rezando para todos os santos, cada um tem o seu santo de preferência, que reza sempre. Eu continuo com a minha Santa Teresinha, nessa terça-feira. Faltam dois minutos para as cinco e meia, quando for cinco e meia em ponto, a gente começa a chama de amor. A Sandra Maria já está entrando. Boa tarde, Vera Lúcia está assistindo. Eliane Romano também está assistindo. Roseli A.S. Monfinati, também sempre com a gente. Cristiana Materne. Lúcia Oliveira quer participar do seu vídeo? Pois não, pode participar, maior prazer. Rosinete Alves está assistindo. Gilmar de Melo Silva. Ana Paula Correia. Neide Salles está assistindo. Gilmar de Melo Silva. Maria Andréa Vicente de Paula. Gilmar de Melo Silva. Helena Pereira Rodrigues está assistindo. Vilma Farias. Lúcia Oliveira, amém. Lúcia Oliveira, amém. Jesus Cristo faz-se cinco vezes seguido o sinal da cruz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. infinitamente misericordioso meu Deus creio em vós pois sois infinitamente bom meu Deus, amo-vos pois sois dignos de ser amados sobre todas as coisas nesse primeiro mistério da chama de amor nessa terça-feira que estão rezando para todos os santos, cada um com seus santos preferentes eu, o Santo Teresinha do Veneno de Jesus pedindo para ela que nós saiamos, todo o nosso povo brasileiro saia da pandemia da coronavírus de uma maneira diferente perdoando os nossos inimigos sendo melhor para as pessoas coração mais aliviado, menos ódio menos rancor, menos raiva que cada santo, de preferência a nós, consiga nos iluminar, para que nós sejamos bem melhor depois dessa pandemia de passar essa pandemia coração doroso, uma clara de Maria e rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as graças ficadas da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte também Regina Cândido, Vera Lúcia Alves Mello, por meu irmão Verônica Flores, também está assistindo Regina Cândido, por Regina e família Rosemary L. Berturi, Maria Irenil de Lima Terezinha Abreu, Madalena Costa Alain Carmo, também está assistindo Maísa Tavares, Deus abençoe todos Viviane Rodrigues, obrigado Senhor Helena de Souza, Ângelo Fabiane Luiveira, pela ação para meu filho Lucas Josiana Apece, minha saúde, saúde da minha filha Josiane Cida Costa Trujillo Lúcia Alves, obrigado Senhor Fátima Ribeiro, obrigado a todos por todas as bênçãos Nath Cavalcante Neste segundo mistério da chama de amor Nesta terça-feira estão rezando para todos os santos Cada um rezando para o seu santo de preferência Eu estou continuando rezando para a Santa Terezinha Pedindo para a Santa Terezinha Que abençoe para mim, para a minha família E você pedir para o seu santo de preferência Abençoe todos os casais, famílias que pescaram Esse ano, um ano e dois, quatro meses Sem poder sair de casa Agora, com as vacinas em dia Obedecendo tudo, usando máscara Evitando muita gente reunida Lavando a mão direitinho Você consiga sair direitinho para começar a viver uma vida melhor Tirar um pouquinho desse começo da depressão da sua vida E Deus quer E Ele querendo, nós vamos chegar lá Se Deus quiser, Ele quer Coração doroso, maculado de Maria Rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado Mãe de Deus, derramai sua humanidade inteira as graças ficais da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém Rita Rabelo, Josineide Araújo Salete Peroni, pela minha família Eloise Regina dos Santos Alves, pela minha família Edineide Ivo Tavares Helena Oliveira, gratidão ao Senhor sempre Sandra Oliveira, Santa Terezinha, cuida da minha família, especial para mim Isabel Santos, Lucineide Xavier, gratidão a Jesus Eloise Regina Dias dos Santos Alves Adair Santim, Ângela Norte, pela minha família Camile Dantes, pela minha saúde Nesse terceiro mistério da chama de amor dessa feira Que estão rezando para todos os santos, cada um rezando seu santo de preferência De devoção Estão rezando para Santa Terezinha do Menino Jesus Para que ela consiga derramar suas bênçãos sobre todas as pessoas que cuidam dos hospitais, da UTI, os médicos, enfermeiros, as pessoas que cuidam dos pacientes que estão internados, principalmente da Covid e que eles tenham paciência, tenham sabedoria, tenham força para cuidar daqueles que realmente estão precisando Eu sei que a pessoa deve dar trabalho, mas tenha paciência A vocação de enfermeira e de médico é para você tratar das pessoas com amor, carinho e dedicação Coração doloso, amaculado Maria, rogai por nós que recorremos a vós Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, amaculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração macular Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração macular Mãe de Deus, derramai-nos sobre a humanidade inteira a graça e caia da vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte. Amém Anjas se prestem e melhora para Cláudio Alexandra Vital, Maria José Farias Céia Tavares, Gilda Ferraz, peço pelos meus irmãos Terezinha Maria, Maria do Carmo, pela saúde de minha filha Maria Freitas, Rosimeire Albino Terezinha Maria, peço a Terezinha pela saúde Rosália Januário, Cicinha Janderson Rosângela Furtado pela minha família Nícia Aparecida, Norete Frederic Rita Cassiano, gratidão Diva Trajano está assistindo Tânia Cristina, amém Nesse quarto mistério da chama de amor Nessa terça-feira Nós estamos rezando para todos os santos E cada um rezando para o seu santo de devoção Eu estou rezando para a Santa Terezinha de menino Jesus Pedindo que ilumine todos os vocacionados Os seminaristas, os diáconos, os padres, os bispos e o nosso papa e as irmãs Para que eles fiquem socados naquilo que é importante para os seus fiéis Para os fiéis de Jesus A evangelização Não deixe nunca a evangelização do lado Foque na evangelização Tenha tudo o que possa fazer para o bem dos seus paloquianos Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado Mãe de Deus Derramai sua humanidade inteira As graças ficais a vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte Amém Lúcia Maria está assistindo Liliane, idosa de Almeida Gratidão, Senhor Maria do Carmo, peço gratidão por tudo Rosângela Furtado, pela minha família Rosângela Batista, também está assistindo Gilson Tomás da Silva Benzo para minha família Esperança Peneda, Amém Marlene Coelho Soares Mara Matos, peço a liberação do meu irmão Zico Legate está assistindo Maria Rosero Luciane Marques Ferreira Hilda Oliveira, pela recuperação da Aline e da Zulcina Socorro Luciano Torres Maria Aparecida Barbosa Soares Rita Cassiano, Amém Leonice Almeida está assistindo Madalena Fernandes Sandra Seara, Amém Maria Nilma Rodrigues, também está assistindo Maura Rodrigues, Nossa Senhora Aparecida Nos abençoe Marinalva Malaquias, Amém Neia Rodrigues Cláudia Quintela, está assistindo Saras Vicente Abençoe a minha família Dala Arianna Lima Margarida Margarida Souza Marcia Cunha Etimelo Nesse quinto e último mistério da Chama na Moura Nessa terça-feira Nós estamos rezando para todos os santos Cada um rezando para o seu santo de devoção Eu estou rezando para Santa Terezinha Do Menino de Jesus Para agradecer Durante todos os dias Que nós começamos a rezar para todos os santos Agradeça aos seus santos de devoção Pelas bênçãos Graças que eles derramaram sobre vocês Sobre sua família Sobre seus amigos, parentes Graças que muitas vezes nós não percebemos Mas dia a dia Eles estão junto conosco Nos abençoando E pegando todos os nossos pedidos E levando para o Senhor A Jesus Obrigado Todos os santos A minha Santa Terezinha Muito obrigado Por me acompanhar nesses dias Coração doloroso Amaculado Maria Ogaria por nós Que recorremos a vó Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor Do vosso coração Amaculado Mãe Salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças ficais a vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte também. E por fim, vamos rezar três glórias ao Pai e homenagem à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser, às cinco e meia. E Deus quer.